É você entrar em duas dimensões. Eu já sonhei que estava sonhando que estava sonhando. Isso é três dimensões. Esses sonhos dimensionais geralmente são viagens astrais muito fortes. Então, sonhar que está sonhando é uma dimensão dentro da outra dimensão. Pode ser bom, pode ser ruim o sonho. Significa uma transcendência muito grande. Porque isso não acontece todas as horas, nem com todo mundo. Então, sonhar que está sonhando é maravilhoso. Geralmente é um sonho muito bom. Porque aí você fura, atravessa, sabe o que é Didi? Dimensões, menina. É. Estou fazendo a faxina, pastor. E estou escutando o senhor. Oxem, oxem. Amém. Que maravilha. Deus te abençoe, tá? Sonhe que está sonhando. E tenha sonhos lindos. E tenha sonhos lindos.